E aí, vamos começar a aprender a entender melhor os gráficos? Nessa aula nós vamos aprender o que são essas barras. Eu já falei aqui algumas vezes, né? São chamados de candles ou candlesticks. Essa é uma invenção japonesa que ajuda muito na leitura do preço de um ativo, tá? Nós já falamos também que você pode visualizar o gráfico em outros formatos, como por exemplo, como esse. Só que vocês vão ver que o candlestick tem uma série de vantagens. O candle, ele te traz, só de olhar uma barra como essa, né? Como essa, a gente tem uma série de informações. E é o que nós vamos aprender aqui, né? O que são essas linhas aqui que nós temos? Alguns tem linha, outros não tem. Uns tem um corpo grande, outros quase não tem nada. Então, por que isso acontece? Vamos lá. Separei aqui uma imagem que eu encontrei na internet. Mostrando um candlestick de alta e um de baixa. Ou um candle de quando o preço está subindo e um candle de quando o preço está descendo. Vamos lá. Quando começa um candle, ele tem a sua abertura. A gente já falou que cada candle representa um período. Tá? Isso é muito importante. Esse aqui, no caso, nós estamos vendo, representa períodos de 15 minutos. Então, ele começou, começou o candle ali, formou uma figura de 15 minutos, ele vai ter a sua abertura. Aí, durante esse período, o preço pode ir para cima e pode ir para baixo, correto? Se ele for para baixo, ele vai criar aqui o mínimo dele, que a gente está vendo. Aí, suponhamos que ele foi aqui para baixo, mas depois ele subiu de novo. Aí, forma isso aqui, que a gente chama de pavio. Formou um pavio do candle. E aí, o preço continuou subindo durante esses 15 minutos. Subiu, 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 subiu. Foi criando o corpo, preenchendo ele. Ele veio aqui nesse máximo, mas antes de terminar os 15 minutos, ele começou a cair um pouco. E aí, ele forma um novo pavio, tá vendo? E aí, fechou. Quando ele fecha, ele vai ficar com essa aparência, porque ele teve suas mínimas, suas máximas, mas a abertura e o fechamento é o que vai ficar preenchido. A mesma coisa aí no candle de baixa, vai ser só na direção diferente. Ele vai abrir, aí ele começou a subir, parecendo que ia virar um candle de alta, mas não. Aí, ele voltou. Aí, ele foi caindo o preço, foi formando o corpo. Caiu, caiu, caiu. E, de repente, ele começou a subir de novo um pouquinho. Mas não subiu ao ponto de virar um candle stick de alta. Ficou a candle stick de baixa mesmo, fechou e ficou com essa aparência, tá? Então, repare que só de observar essa imagem, a gente tem uma série de informações. A gente tem a abertura do candle, o fechamento, a mínima e a máxima, tá? Tem tudo isso de informação. Vamos olhar aqui na prática e vamos tentar entender aqui, né? Falando é uma coisa, vamos olhar na prática. Vamos pegar aqui cada alguns candles de exemplo e vamos tentar entender o que aconteceu, tá? Aqui, por exemplo, o preço, ele abriu em 1.05. O preço, eu estou olhando lá no canto, aqui na direita. Ele abriu 1.05, aí ele começou a cair. Caiu um pouquinho. Depois, ele começou a subir, 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 subiu. Chegou a 1.05637. E aí, ele desceu de novo. Fechou aqui. Ficou com essa aparência. O próximo candle, repare que ele quase não caiu para baixo. Ele formou só um paviozinho bem pequenininho e subiu. E quando ele fechou, ele só tinha subido um pouquinho e voltado só pouca coisa. Por isso que o pavio ficou tão curto. Tá vendo? Aí, quando abriu o próximo, subiu. Provavelmente, esse candle, ele era verde. Só que aí, quando ele bateu aqui, ele começou a descer, descer, descer. Ele desceu mais que a abertura dele. Quando desce mais que a abertura, aí ele vira vermelho. Porque agora é um candlestick de baixa. E continua descendo. Aí, depois ele voltou um pouquinho e fechou. É assim que funciona os candlesticks, tá? O próximo, ele abriu nessa região. Aliás, ele abriu nessa região aqui. Aí, ele subiu. Mas aí, ele começou a descer, descer. Desceu mais do que a sua abertura. Então, por isso, é um candlestick de baixa. Veio até aqui embaixo. Aí, depois ele subiu. Mas não subiu o suficiente para se tornar um candlestick de alta. Por isso, permaneceu vermelho e fechou bem aqui, tá? Esses candlesticks aqui, que quase não tem corpo. São chamados aí de candlesticks de indecisão. Ele quase não teve movimentação. Pode reparar, ele abriu. Aí, ele subiu. Desceu. Mas fechou justamente próximo da abertura. Então, quase não teve aí uma variação. Embora variou o preço durante o candle. A abertura e o fechamento foram muito parecidos. Olha esse aqui que está se formando agora, tá vendo? Nós estávamos numa subida. O candlestick não conseguiu superar a máxima. Ele foi abaixo da máxima. Aliás, ele foi abaixo da abertura dele. Por isso, ele está sendo vermelho. Se ele subir acima da abertura dele, ele vira verde, ó. Ele, por um momento, ficou verde. Ele não está conseguindo. Olha lá, agora ele conseguiu. Por isso, ele ficou verde. Agora, não conseguiu de novo. Virou o candlestick de baixo. E aí, a gente só vai ter uma figura completa desse candle quando ele fechar. Aí, a gente vai entender realmente o que acontece. Está vendo? Agora, ele ultrapassou a abertura dele. Virou verde de novo. Se ele conseguir subir o preço mais, aí ele vai começar a ganhar um corpo maior. Olha lá. Começou a ganhar um corpo maior. Então, é assim que funciona. Só de olhar, a gente consegue saber. A abertura, fechamento, mínima e máxima. Se você não pegou ainda, olhe de novo a imagem, volte essa aula, porque eu estou procurando explicar da forma mais simples possível, né? Para você observar os candles. Isso aqui vai ser muito importante de você entender, até você fazer as análises corretas. Mas, vocês vão ver também, no período que vocês forem estudando, não comigo, tá? Mas, na internet, vocês vão ver que o pessoal dá muito nome a essas formas diferentes. Chama lá de estrela do amanhã, três soldados, conforme ao conjunto de candles, né? Eu não ensino isso, tá? Porque eu não acredito nisso. Alguns candles, eles podem passar informações valiosas, tá? Como, por exemplo, deixa eu ver se eu acho algum aqui. Eu não olhei nada disso, mas deixa eu ver se eu encontro. Aqui, por exemplo, ó. Esse aqui. Repare que nós tínhamos candles de alta. E aí, chegou nesse pequenininho aqui, ó. Esse candle mostrou que o preço comprador já não tinha força. O preço não se deslocou nem para cima, nem muito para baixo. Esse tipo de candle pode mostrar para nós que é provável que ocorra uma reversão. O preço estava subindo e aí ele começa a cair. Essa figura aqui, ela é muito ensinada na internet. Uma figura de mudança, de sentimento, de reversão, tá? E acontece muitas as vezes. Porém, também tem vezes que acontece esse tipo de figura. E não ocorre o esperado, tá? Aqui, por exemplo. Tá vendo? O preço, ele se desloca só um pouco. Às vezes tem essas figuras e não muda nada. Nada na direção do preço. Tá? Olha só. Aqui, né? Deu essa figura. Então, aí a pessoa pensa, vai cair. Não caiu. O preço continuou subindo. Então, por isso que eu não ensino a você se orientar por figurinhas aí, né? Por aparências dos candles. Tudo, tudo tem um sentido, tá? A questão de volume, a gente vai aprender mais sobre isso. Isso sim faz a gente ter uma análise mais assertiva. Mas, do jeito que está aqui, só de você tentar entender a direção do mercado pelas figuras, não é interessante, tá? Mas fique aí com essa informação que é valiosa com relação à formação do candlestick. Tchau, tchau.